A polícia concluiu as investigações sobre o caso de latrocínio que vitimou o frentista Francisco José Rodrigues, de 41 anos, há pouco mais de 60 dias em Parnaíba, na região norte do estado. Francisco transportava um malote da empresa de onde trabalhava, quando dois homens em uma moto anunciaram o assalto. O frentista tentou se esconder dentro de uma loja, reagiu ao assalto e pagou com a própria vida. O DNA da quadrilha está todo identificado, nós temos quatro presos e três fugitivos, mas já identificado e a polícia continua no encalço dele. A polícia conseguiu desarticular o grupo que cometeu o assalto, que culminou na morte do frentista. De acordo com as investigações, a frentista Daiane dos Santos, colega de trabalho de Francisco, passou as informações para o namorado, conhecido por Fabiano, que repassou para o grupo. Daí partiu o plano e novos personagens surgiram. Paulo Augusto, o Gugu, seria o motorista que deu fuga aos executores. Sirlei Portela, o copiloto de fuga. Flávio Kleber Siqueira, conhecido por Serginho, forneceu a moto para a ação criminosa. Erismar Carvalho, o pré-á, pilotou a moto durante o assalto. E José Rodrigues dos Santos, o executor. Foi ele, segundo as informações, que tirou a vida do frentista. O cidadão que apertou o dedo, o gatilho, e tirou a vida de um cidadão, foi preso pela polícia civil. Um oferece a moto, outro oferece o carro, outro a logística, outras informações. Rodrigo foi preso nas primeiras horas da manhã de hoje. Na delegacia, ele nega qualquer participação no ocorrido. Eu não tenho participação nenhuma, não. Por que tu está aqui, então? O processo já está concluído. Dos sete envolvidos, quatro estão presos. Os demais, a partir de agora, entraram na lista de procurados da justiça. Todos estão com prisões decretadas, mas ainda se encontra foragido Erismar Carvalho Pereira, Silvio Portela Mendes, o pré-á, e Flávio Kleber Siqueira da Silva, o Serginho. Os demais já estão à disposição da justiça.